Salve povo bonito da biologia, Cezão na área de novo para mais uma questão de genética importantíssima para esclarecer tudo de forma direta. Olha só, quando analisamos um heredograma de uma característica autossômica e vemos que dois indivíduos com determinado fenótipo geraram um filho com fenótipo diferente, podemos afirmar com certeza que, queridos e queridas, primeira coisa, vamos traduzir esse enunciado aqui. Ele falou para a gente característica autossômica. O que significa característica autossômica? Significa uma característica em comum entre os sexos. Ou seja, não se trata de uma herança nos cromossomos sexuais, perfeito? Não se esqueçam desse conceito, eu sempre enfatizo isso. Característica autossômica significa que estamos trabalhando nos cromossomos autossomos, em comum entre os sexos. Destaquem isso aí, beleza? Outra dica importante em relação a esse enunciado. Ele falou que o casal, esse casal aqui, dois indivíduos com determinado fenótipo geraram um filho com fenótipo diferente. Estamos falando de um heredograma. Vamos representar isso? Olha lá, vamos fazer o quadradinho, sexo masculino, círculo, opa, sexo feminino. Escapou ali. Vou fazer de novo. Quadradinho, sexo masculino, aí, círculo, sexo feminino. E tiveram um filho com fenótipo diferente. Vamos fazer lá. Preenchido. Lembrando que o fenótipo é a característica que manifesta. O enunciado não falou nada sobre os genótipos. Isso nós vamos deduzir aqui. Tá? Então, falou do fenótipo desse casal tendo um filho com fenótipo diferente. Aí, muita gente fica em dúvida na hora de interpretar esses heredogramas. E agora? A questão não passou pra gente. Que característica é dominante? Qual que é recessiva? Aliás, nesse enunciado aqui, ele nem citou qual característica em questão. Só falou que o casal possui uma característica e esse casal teve um filho de característica diferente. E agora? O que nós temos que analisar? Se esse casal aqui tivesse uma característica recessiva, por exemplo, se esse casal, vamos simular, se esse casal tivesse a característica azinho-azinho, azinho-azinho, teria como esse filho aqui ter um fenótipo diferente do deles? Não teria como. Inviável isso. Então, nós concluímos que eles não possuem característica recessiva. Isso daqui não tem como acontecer. Então, esse casal possui um fenótipo dominante. E qual seria o genótipo deles? Eles são heterozigotos. Quer dizer, então, que ele é azão-azinho e ela é azão-azinho. Ah, César, mas por que eles são heterozigotos? Porque se eles fossem homozigotos dominantes, não teria como um cruzamento desse daqui gerar um descendente com característica diferente da deles. Perceberam? Então, o que acontece? Eles são heterozigotos. Vamos simular esse cruzamento aqui? Olha lá. Azão-azinho. Azão-azinho. Fazer o quadrinho de punê. O joguinho da velha. Está lá. Gametas que esse daqui pode formar azão-azinho. Gametas que esse daqui pode formar azão-azinho. E agora, esse com esse, azão-azão. Esse com esse, azão-azinho. Esse com esse, azão-azinho. Esse com esse, azinho-azinho. Olha o descendente aqui, azinho-azinho, que tem um fenótipo diferente do deles. É esse cara. Ou seja, nesse cruzamento, 25% de chance de ter um descendente com essa característica. Agora, vamos para as alternativas? Olha lá. Desenvolvi tudo isso daqui com vocês e ainda nem chegamos a ler as alternativas aqui. Mas já matamos a charada. Alternativa A. O filho é heterozigoto? Opa, não tem como. Não tem como. Fizemos aqui a conclusão desse heredograma já. Então, o filho aqui, ele é homozigoto recessivo. Ele é azinho-azinho. Justamente por ter um fenótipo diferente dos pais. Alternativa B. Os pais são homozigotos dominantes. Não tem como também. Olha lá. Simulamos isso. Se os pais fossem homozigotos dominantes, os descendentes, todos teriam que ser o quê? Azão-azão. Não teria como um fenótipo diferente do deles. Beleza? Então, está fora também. Alternativa C. Os pais são homozigotos recessivos? Também não tem como. Simulamos isso aqui. Não tem como. Por quê? Porque os pais possuem um fenótipo e o descendente tem outro fenótipo. Então, está fora a alternativa C. E a alternativa D. O filho é homozigoto dominante? Também não. Está aqui o carinha. Ele é homozigoto recessivo. E a alternativa E. Os pais são héteros e gotos. Show. É isso que deu certo aqui. O cruzamento que nós fizemos aqui. Então, a alternativa correta E. Beleza, queridos e queridas da biologia? Se tiverem dúvidas, mandem aqui nos comentários. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.